E aí, galerinha, nossa aula de natureza e sociedade de hoje, nós vamos fazer uma atividade no nosso livro, na página 49. Hoje é o dia 24 de junho, dia de São João, olha que legal! E a nossa atividade é bem interessante. Agora, a tia vai cantar pra vocês a musiquinha que tá no nosso livro, que é uma música que vocês conhecem, porque a gente também canta aqui na escola. É a música do balão, vamos lá? O balão tá subindo, tá caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Eita, trem bom, galerinha! Vamos fazer a nossa atividade? No livro, na página 49, nós temos aqui um balão, que é um dos símbolos da festa junina. E temos as bandeirinhas, tá? Nós vamos pintar o balão com lápis de cor ou de cera, da cor que vocês preferirem, tá? A tia tá começando a pintar aqui. Vocês vão pintar o de vocês, da cor que vocês quiserem, tá? O balão é bem colorido, porque festa junina é sempre muito colorido, não é verdade? Então, a gente vai colorir aqui nosso balão e a tia vai colocar de novo a musiquinha para a gente curtir nossa festa junina. Olha só que legal! Vamos colorir nosso balão. Vocês podem usar os de cera, lápis de cor, mudando de cor para ficar sempre tudo muito colorido. Essa tarefinha, vocês vão precisar de auxílio só para encontrar a página, tá? O resto vocês sabem fazer tudo sozinhos. A mamãe vai explicar, a tia também já explicou, e vocês vão fazer aí. Muito capricho, vou caprichar nesse balão, vai ficar bem bonito. Ele bem colorido, galerinha. Vamos mudar a nossa festa junina. Lembrando que a gente espera vocês aqui no sábado, tá? Na nossa festa drive-thru. Onde vocês vão ficar dentro do carro, papai e da mamãe, tá? Não pode sair do carro, que nós não podemos nos aglomerar. Mas participem, vocês vão gostar. Olha só o balão da tia, como tá ficando bonito. Depois eu quero ver o de vocês. Tia, mas alguém de novo, né? Depois eu quero ver o de vocês. Manda para a tia o balão pintado, para a tia ver. Olha só. Aí agora o comando do nosso dever pede para que a gente faça uma linha para unir as bandeiras. Então nós vamos unir as bandeirinhas aqui, ó. Porque quando a gente vai fazer aquelas bandeiroas, nós colamos ela no barbante, tá? Nós colamos ela no barbante. Então olha só, tá pedindo para a gente fazer uma linha. Só que nós também vamos pintar as bandeirinhas, para o nosso dever ficar mais bonito, né galerinha? Vamos dar uma cor também as bandeirinhas, porque o bom de festa junina é isso. É tudo muito colorido, tudo muito vivo, tudo muito animado. Nós vamos fazer o nosso dever ficar assim também, tá bom? Vamos colorir as bandeirinhas. Para comemorar o dia de hoje, 24 de junho, dia de São João. Muito bom. Mesinha de junho, né galerinha? Está indo embora. Mas nós vamos comemorar, tá? De formas diferentes as nossas datas comemorativas. Não se preocupe, que logo, logo nós vamos estar juntos e vamos comemorar também, né? Juntos todas essas outras datas. Então olha só, a tia pintou também as bandeirinhas. O nosso dever ficar bem colorido. Onde nós fizemos aqui o cordãozinho para ligar as bandeirinhas, né? Unir as bandeirinhas, tá? E olha só, essa foi a nossa atividade no livro de natureza e sociedade de hoje, tá? Façam com capricho e se divirtam. Beijos!